Ei, vem cá. Eu tenho um negócio pra dizer. Vem cá. Ó, Assis Ângeles, tá? Sou eu. Jorralista, paraíba, não sei o que, não sei. É, sabe, né? Agora, novidade. Quer saber? Eu estou, e já faz tempo, viu, com um negócio que é blog do Assis Ângeles. É um negócio assim. Eu digo todo dia um monte de coisa. Falo de cultura popular, de música, de cinema, de teatro, de filme, de dança, de tudo, de tudo que é bom, de cidadania, de respeito, de tudo. Brasil e o mundo. É, eu sou, eu estou até no Facebook. Sabia não? Estou lá, vai ver. Agora, a maior novidade mesmo, sabe qual é? Pode espalhar pra todo mundo. Eu, é, estou moderno, moderníssimo. Você nem sabe. Bota lá. Canal do Assis Ângeles. É não? Veja lá embaixo. Canal do Assis Ângeles. É www.com, não sei o que, não sei o que lá. É, então, inscreva-se aí, ó. É de graça e assar. É verdade. É só se inscrever. Aí, ó, ativar o sininho. Aí, eu estou lá. Pois é, virei também youtuber. Já pensou? Tem novidade. Espalha pro mundo. Assis antes da rua. É. Tchau.